E hoje, 17 de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Vacinação. O programa de imunização existe no país desde 1973 e oferece, de graça, pelo SUS, 22 vacinas. Há quatro anos, era o Caleb que estava no colo do pai recebendo a primeira dose da vacina pentavalente, que protege contra meningite e tétano. Hoje, além de se vacinar, ele também ajudou a consolar a irmãzinha Olívia. Apesar do choro, ele aprendeu a importância da imunização. É só não chorar. Para o pai, a vacinação é a forma mais eficaz de evitar doenças e proteger os filhos. Ele sempre tenta manter a caderneta de vacinação atualizada. A gente sempre está em dia com as vacinas, sempre procura ver com a campanha vigente, as datas, e aí a gente sempre tenta trazer. Toda a população pode se vacinar gratuitamente nas mais de 38 mil salas de imunização localizadas em unidades básicas de saúde, como esta aqui. As vacinas têm importância histórica para a erradicação ou diminuição da incidência de várias doenças, como a varíola, a cachumba, a poliomielite e, mais recentemente, a covid-19. Criado em 1973, o Programa Nacional de Imunizações é reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde como referência mundial. São 22 tipos de vacinas ofertadas pelo SUS a todas as faixas etárias. Além disso, são feitas várias campanhas anuais para a atualização da caderneta de vacinação. A gente tem vacinas para todas as faixas etárias. Um exemplo é a BCG, que é quando a criança nasce, até a vacina de influência para os idosos. Segundo o Ministério da Saúde, são aplicadas uma média de 100 milhões de doses por ano. O SUS tem capacidade de vacinar mais de um milhão de pessoas por dia em todo o Brasil. Porém, quando os pais não levam os filhos aos postos, gerando baixas coberturas vacinais, isso pode causar a reintrodução de doenças já erradicadas. Muitas pessoas não sabem o problema que a poliomielite causa, o problema que ela vem a acarretar nas crianças e o óbito que causa e o sofrimento nas famílias que isso vem a trazer. Então, muito do que a gente vem trabalhando é resgatar a importância de não deixarmos essas doenças antigas reemergirem no nosso país.